Em Iracemápolis, o lançamento de um videoclipe causou polêmica. Uma ambulância do município foi utilizada nas gravações. Nas imagens do clipe Pretexto, de Gegê Veloso, a ambulância é utilizada como cenário, inclusive com atores atuando dentro do veículo. A área externa do pronto-socorro de Iracemápolis também foi usada nas gravações. O vídeo foi lançado e divulgado nas redes sociais e causou indignação dos moradores da cidade, que questionaram o empréstimo da ambulância que poderia estar sendo usada para salvar vidas. Em nota, a Prefeitura de Iracemápolis informou que não autorizou a utilização do veículo e que uma sindicância foi aberta para apurar o caso. Nós procuramos o cantor Gegê Veloso, mas não tivemos respostas. Olha, a história está bem mal contada, é bem esquisita, viu? A Prefeitura avisou aí que não liberou a ambulância, mas a ambulância foi liberada. Quer dizer, alguém que tem o poder de liberar esse veículo acabou liberando. Na minha modesta opinião, o cantor não tem culpa. Ele pediu lá para fazer um videoclipe, imaginou que seria para ilustrar o videoclipe uma ambulância. Agora, normalmente, a produção pega um carro qualquer e caracteriza ela de uma forma cinematográfica de ambulância. Coloca lá um adesivo vermelho, uma cruz, essa coisa toda e funciona assim. Só que é cara a produção, isso encarece. Então, ele foi lá, bateu na porta e pediu emprestar na ambulância. Está até na dele, né? Embarateou a produção. Então, independentemente do momento, estava fazendo um videoclipe e precisava ali de uma cena de ambulância. Agora, o que não se pode imaginar é que uma ambulância usada no serviço público deixou de funcionar, eventualmente poderia estar atendendo uma ocorrência de urgência e emergência e foi empregada numa gravação de um videoclipe. Não dá. Não dá.